Então, vamos pro Rio. Já tô na estrada, já tem um tempo, já tem mais ou menos umas duas horinhas que eu tô na estrada. Aí, no meio do caminho, eu ia pensando, e se eu passar pra buscar uma pessoa pra ir comigo? Ó. Aí eu falei, vou passar no meio do caminho e vou buscar uma pessoa pra ir comigo. Martins já tá aqui. Cadê você, Martins? Aparece aqui, ó, no cantinho aqui, ó, nesse cantinho aqui, ó. Aqui, ó. O Martins tá acabado, tá cansado. Mas aí eu falei, vou pegar uma pessoa no meio do caminho, quem será? Será que vocês conhecem pela orelha? Olha aí! Ó, vem buscar na minha cidade, que privilégio, hein, um campeão do BBB. Bora! Vamos pro Rio, prêmio de show. Vamos, agora a gente vai pegar algumas horas de estrada até o Rio de Janeiro. A gente vai chegar lá, em casa, e vamos dar uma... Quer dizer, não na minha casa, né, na casa que a gente vai ficar e vai dar uma relaxada até o prêmio. E eu vou mostrando tudo pra vocês. Então acompanha, hein! E aí E aí Música